Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica de frações para o concurso do TST Foco Banca Carlos Chagas, a famosa FCC. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Alguns lembretes importantes, galera. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso curso, o nosso combo, famoso combo teórico mais questões de prova, que é o nosso CTP. Nesse combo juntamos a teoria com as questões de prova. Pegamos as provas, as mais recentes, e resolvemos na íntegra. Já estamos no volume 2, pessoal. Então tem bastante exercício da banca aí para você se aprofundar. Então você que está com dificuldade, que não tem um embasamento teórico legal, que está correndo atrás desse prejuízo, temos aqui o nosso curso teórico. E temos também o aulão da premonição. O que seria isso, Marcão? É aquela revisão, né? É um cursozinho que nós criamos nas vésperas dos principais concursos do Brasil, onde colocamos 30 questões e deixamos os alunos de cara para o gol, né? Porque pegamos aí, já temos uma certa experiência, pegamos os principais tópicos e colocamos dentro dessas 30 questões com foco no concurso, beleza? E temos aqui as nossas redes sociais que pedimos para os alunos curtirem e seguirem a gente nas nossas redes sociais, beleza? Vamos ao que interessa? Recado foi dado. Renato, agora é com vocês, pessoal. Vamos lá. Questãozinha. Está aí. Renato dividiu dois números inteiros positivos em sua calculadora e obteve o resultado uma dízima periódica. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos números dividido pelo menor, o resultado obtido por Renato teria sido molhoso. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa é você entender que toda dízima periódica ela tem o poder de se transformar em uma fração. Toda dízima se transforma em uma fração. Agora, como esse processo acontece? Temos que obedecer algumas regrinhas. Essa dízima, ela é uma dízima periódica simples. Por quê? Depois da vírgula, vem o que se repete. 45, 45, 45, não é isso? Depois da vírgula, vem o que se repete. Então, o bisu é você já pegar justamente isso. O que está se repetindo? 45, 45, 45 e assim infinitamente. Então, como iremos formar essa fração, pessoal? O numerador é sempre o que se repete. Então, dízima periódica simples. Quem é o numerador? É sempre o que se repete. 45. E o denominador terá uma certa quantidade de noves. Nesse caso, teremos o quê? Dois noves. Por que dois noves? Já é intuitivo. Porque tem dois algarismos se repetindo. Se fossem três algarismos, três noves. Quatro algarismos se repetindo. Quatro noves. E assim sucessivamente. Não precisa se prender a fórmula. É só pegar o que se repete e dividir por uma determinada quantidade de noves. Ou seja, essa quantidade é determinada pelo que se repete. Dois algarismos, dois noves. Três algarismos, três noves. E assim sucessivamente. Só que ele falou que é o contrário, não é isso? O contrário seria 99 dividido por 45. Claro que o aluno vai fazer o quê? Vai simplificar. Eu vou simplificar aqui por nove. Vai dar 11 quintos. 11 dividido por 5 vai dar 2. Sobra 1. Zero. 10 dividido por 5. 2. Resto zero. Então o resultado dessa continha é o decimal exato 2,2. Qual é o gabarito? Letra B de Brasil. Maravilha, pessoal. Show de bola? Então, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Vem estudar conosco. Ano que vem vamos lançar. Lançaremos outros cursos na área de vestibular e na área militar. Você que tem um filho que está se preparando. Já temos aí o concurso da ESA, sargento especialista, fuzileiro, aprendiz de marinheiro. Enfim, vamos bater doído em todos os segmentos, galera. Então, aos pouquinhos, estamos aí atendendo a todos os gostos. Vamos dizer assim. Então, tá aí, galera. Um forte abraço. Vem estudar conosco, que a aprovação é certa. Beleza? Matemática agora é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui.